Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora E ainda concorre a jogar comigo, vem pra multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês, o primeiro vídeo do canal do ano Então já queria desejar feliz ano novo pra vocês, espero que tenha sido tudo de bom aí pra vocês É nóis, tamo junto, tô com o natural aí jogando um novo modo parkour aí pra você Eu sou um merda nesse modo, vocês vão ver aí, foi a primeira vez que a gente jogou Mas ficou muito top, não esquece de deixar o seu like, o canal do natural aí tá na descrição É nóis, tamo junto, curte o vídeo aí hein Não esquece de deixar aquele like, comenta aí até que nível você conseguiu ir Eu sou um merda, já digo que não consegui ir até o nível final, mas é nóis Tamo junto, valeu, curte o vídeo Aí é o meliante ali ó, tatuado Ah galera vai, galera vai pelo mais fácil aqui ó, partiu Eu vou pelo mais difícil Eu vou pelo mais fácil porque eu sou um merda Eu por aqui ó, tô seguindo aqui o anjinho aqui ó, de, de azinha aqui Bora anjinho, bora anjinho Caralho, eu vou logo avisando que eu sou um merda nisso aqui hein Tô só caindo aqui mano Ai, caindo mais fácil, cara, que é isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou tentar passar aqui Eu só prometo até a 8 hein Ai eu não me abaixei, bia Eu não me abaixei de não, só um merda Cadê tu? Deixa eu toleado não, segundo ainda Vamos lá, vamos lá Aqui nós estamos pegando o Bizu Eu acho que era pra ter um pouco mais de áudio, cara Nessa, nessa partida Acho que faltou um pouco de efeito de áudio Pra partida, pra partida ficar da hora Fica muito silêncio, cara Essa sala Acho que faltou isso, efeito de áudio no Na partida Porque parece que eu tô jogando Roblox Tu tá onde já? Sei lá, onde é que eu tô? Eu tô no 3 ainda, agora que eu vi ali Tu passou de mim, ó Tô caindo nessa porra aqui do jato, mano Que é o mais fácil Vai, 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 moleque Vai ficar agoniado de andar aqui no control Nossa, fui pro lado errado, mano Cadê os caras? Eu ia pulando todo errado agora aqui Tô acompanhando, deixa eu ver aqui onde é que tu tá Tô atrás de tu Eu acho que não Eu acho que tu passou Vou travar esse cara aqui Derrubar ele, derrubar ele Agora foi, fim Subi Tô aqui naquele de subir Vamos lá, vamos lá, galera Vai dar certo É difícil Eu sou ruim Eu tô atrás de tu, hein Ué, tem que ir pra... Ah, tá aqui Dá um pulinho aqui pra ver Sentir o padrão de distância Padrão de distância Agora vai Padrão de distância É só costume, a maioria aqui, mas... Aí, ó Tô na 6, hein, já Eita, agora vai ser meia hora nessa daqui Vai, 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 vai Divino Ai, não Caralho, cheguei no quadradinho lá Aquele quadradinho que sopra Tô na seis ainda nessa porra, acho que eu tô em último Olha, pulei no canto errado Ah não, os caras tá tudo enganchado aqui Filho, só tu que foi embora Ó, passei aqui Passei aqui Ai, que merda Vamos lá, moleque Vai, pula Que raiva Só tu conseguiu passar daqui, viado Os moleque tá tudo enganchado aqui Acho que passou um agora Vai, filhão Tu tá na oito? A oito é uma merda Vai, vai, vai Tô ligado Não, cara Porra, mais fácil eu tô caindo Sou muito animal Vai, 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 vai As mais difíceis eu tô passando direto Aqui, ó Que é a mais fácil Aí, porra Aí os caras vão botar no vídeo e pô, passei da série de primeira em dez segundos E eu vou ser um merda aqui Vai, vai Ah, eu sou muito burro Dá pra eu olhar pra baixo Passei Eu ficava errando o quadrado Eu não olhava pra baixo Olha, agora vai, hein Agora vai, hein, clã Na hora que chegar no xadê você vai se lascar Passei Tô na oito A oito aqui eu vou passar o resto da... do tempo aqui Tá na dez já? Já Ai, meu Deus Meu Deus Ah, mano Meu Deus Meu Deus Não acredita Não, cara Vamos lá, vamos lá, garoto Força, foco e fé aqui Difícil, Fih, aqui, Leno Ai, tô no quadradinho, cara Aquele quadradinho pequenininho Porra, não consigo Ah, mano Passei Ai, tem outro quadradinho Se fuder, cara Dois quadradinhos Passei Onde é que eu vou? Caralho, eu tenho que fazer o que aqui? Peraí, calma Eu não posso errar aqui, não Passei Cadê? Vou pra onde? Passei Eu tô embora Fui longe, tá? Pra frente Pra frente, pra frente, pra frente Passei Eu não acredito, cara Não acredito que eu consegui Cadê? Que porra é essa de quadradinho aqui? Não, essa aí que é três Caralho Cai no preto, é? Que porra é essa aqui? Caralho Ah, é na sorte Na sorte Agora que eu vi aqui Ó Pula Dois brancos Um preto Ó Dois brancos Não, por aqui não dá não Caralho Viado É sorte É aleatório Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Caralho Eu queria passar pelo menos dessa, véi Eu sou um merda Ah Caralho Que eu consegui Terceiro Porra Ai, cara Eu fui uma ameba aqui Você não é tão bom assim É um fracassado O que é que esse cara tá fazendo, filho? O cara tá abaixado aqui Corre, meu filho Vamos lá Agora eu vou Vou chegar no rank No 30 Agora Tem perigo No 30 É embaçado O que é que esse cara tá abaixado aqui, cara? Vai, infeliz Vai, desgraçado Ai Caiu, Lennon? No fase 2 eu já caí, cara Meu Deus do céu Não vou nem falar nada Quando cheguei no fase nem 2 ainda, filho Tu tá indo pelo meio? O meio é difícil pra caralho Vai pela esquerda que é bem rapidinho O cara quitou já Deu rage kit Rage kit Caralho Esse segundo aqui que é bem fácil Eu tô enganchado Já fui Caralho Tô na 3 Eu levantei essa porra Antes de passar É muito lento Esse agachado Vai, calma Paciência Paciência A ciência da paz Ah, eu fui drogado pelo jato Vou chegar Vou chegar lá no level 15 agora Vou te deixar pra trás Vou descontar agora Essas futas partidas aí Que a gente jogou Eu fui humilhado Eu não sou bom nessa parada aqui Não Tô naquele jato ainda, Lennon Não, eu não tenho paciência Aí eu levanto logo O bicho me joga pra fora Agora eu passei no jato Caralho Eu consigo subir, cara Aí eu erro O pulo do quadrado, cara Que é o pulo mais fácil Eu vou voar daqui Porque eu sou Vida louca Olha aí Eu erro o pulo do quadrado, cara Que é o mais fácil Lá de cima O mais difícil é subir Agora eu tô indo, filho Agora eu tô na parte 6 já Ó Pegou o embalo agora, moleque Cai Foi elogiar E tá aí Ele não tá na 5 ainda Eu tô passando direto Nos quadrados, cara Que isso Bora natural Bora natural Vamos bater o recorde aí Vamos chegar no Vambora, vambora Primeiro player BR Ah, mano É mesmo, né É, consegui Consegui passar no Finalizar o parkour O China deve fazer isso aqui muito Que ele joga muito aquele modo Modo zumbi lá Que tem que subir naquelas paradas Os cara parecem um ninja Caralho Esse bagulho aqui é tudo bugado, mano Segura o cara, mano Tem que ir pra onde, filho Ai Vamos lá Tá na 8 já, tu? A 8 naquela eu consegui Essa aqui nem a 6 eu tô conseguindo Vai, filhão Passei do canto mais difícil Agora nesse quadradinho aqui Vai Mostra o teu potencial Isso, garoto Aê Passei, porra Passou? Sabia que eu conseguia, cara Tá emocionado Depois eu vou ver o vídeo do China Jogando isso aqui O China deve ser os cobra, filho Aqueles caras vietnamitas Que só joga modo zumbi Obrigado Vai, tô Não, vai embora Vai embora, relaxa Então bora Vou chegar aí agora Passei Passei Vai, 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 vai Agora quadrado Quadrado, porra Passei, porra Não, do quadrado aqui Eu já sei a manha Quer ver? Ih Caiu de primeira Salve natural Chegou aqui? Já Ó Ó Ó Ó Porra Eu passei a partida toda Tentando essa merda aqui Eu já sabia, filho Caralho Que isso aqui, filho Respeita natural Respeita a minha história Eu vou olhando pro chão, ó Olhando pro chão O segredo é olhar pro chão É natural Aperta aí Dois pra direita Dois pra esquerda Quadrado X bola Que dá certo Ah, isso aqui é GG, ó Isso aqui é GG Tem que ir pra onde mesmo Essa porra aqui Dos pulão aqui Agora foi Vai embora, mano Tô indo aqui Chega o cara ficando Não é pra cá, não? Ah, se não for pra cá É sacanagem, pô Passei 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 pra eu sou brabo E eu pulo mais fácil Passei agora Que porra é essa, viado? Até que enfim Fase 11 Caralho Tem que ir pelo... Desburaco aí Peraí Agora eu tô conseguindo, filho Sai da minha frente Que eu tô confiante Tu parou nessa? Tu parou nessa? Aquela outra? Tô aí Ai Nossa, eu caí naquela lá Cara, eu apertei o control Primeiro, cara Eu sou um merda Olha aí Nossa, mano Que dificuldade, mano Ixi Tá apertando já o pra frente aqui Já ia caindo Antes de... Ah, o boneco bate a cabeça, né? Agora que eu vi Passei Por isso que eu caí, filho O boneco bate a cabeça Agora que eu percebi Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem que pular bem na quina, filho Senão o boneco bate a cabeça É isso mesmo Ai, eu pulo errado Tô na 12 já, mano Fica comigo Ah, eu pulei o que sabia agora aqui Não Ai, tô fudido agora, cara Não, cara Que é isso? Boneco filha da mãe Fica batendo a cabeça nessa Eu vou aqui por cima Vou tentar ir aqui por cima do outro Ih, o outro é mais longe, filho Bem mais Caralho, eu não consigo, viado Vou aqui pela quina Não consegue, né? Consegui pela esse cantinho aqui Caralho, eu não consigo O boneco bate a cabeça Tem que jogar com o boneco anão aqui Pra poder conseguir passar Olha Não vai, cara Ai, concentração Não me tristece Não Não, cara Que burro Dá zero pra ele Ah, se fuder, cara Não consigo passar dessa porra Boneco bate a cabeça Só eu que não passei dela Todo mundo passou Agora treta aqui, Lendo Treta aqui, filho Já tô dando dor de cabeça Aqui já Tô subindo Tô indo pra Oxe, tô indo pra 15 já, Lendo Ah, e eu não passei Nem dessa daqui Dos containers Que tu passou de primeira Já fui embora Se fuder Eu tô no segundo container Quanto mais o resto É tudo igual Ah 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 Deu merda Ah Vamos lá, vamos lá Vai dar certo Cara, já tô ficando agoniado Sério mesmo Tô ficando agoniado Não tô conseguindo, não Nas caixinhas, velho Nas caixinhas, merda Ali, nunca vou conseguir Ai, na moral, velho Que lixo Não, não, desisto Vou ficar soltelando aqui Vocês Tô conseguindo não Mas já tá me dando agonia Já Ah Ah, vou tentar Vou tentar mais um minuto Se eu não conseguir Eu desisto Passei uma Ai, filha da puta Leandro, aqui é treta Treta é aqui, cara Que eu não consigo passar nessa porra Tá em qual? Caralho, o moleque tá na 16 Você tem que passar de uns laser Tá dando não A 11 é o meu limite mental Meu limite mental aqui foi até a 11 Caraca, que treta essa daqui, mano Ai, desisto Na moral, natural Desisto Parei, tô só olhando aqui Tá dando não, cara Meu olho já tá ardendo aqui nessa merda Vou tentar a última A última Se eu não passar agora Ai, se fuder, cara Você tá procurando uma host De qualidade e confiabilidade Passa no primeiro link na descrição A Multihost tem o que você precisa Eu utilizo e aprovo Multihost Primeiro link na descrição